11 de setembro de 2001, eram quase 9 horas da manhã em Nova York, quando um avião sequestrado por terroristas islâmicos teve sua rota desviada em direção a uma das torres do World Trade Center, um dos prédios mais altos do mundo. Inicialmente, imaginou-se que se tratava de um acidente aéreo de grandes proporções, mas não de um atentado premeditado. Porém, quando cerca de 20 minutos depois, um outro avião chocou-se contra a segunda torre do World Trade Center, ficou claro que os Estados Unidos estavam sendo vítimas de atentados terroristas cuidadosamente planejados. Poucos minutos mais tarde, um terceiro avião, também sequestrado, foi jogado contra o Pentágono, a Central de Inteligência Norte-Americana, cuja sede fica próxima à capital do país, Washington. Havia ainda um quarto avião, que acabou caindo na Pensilvânia antes de atingir seu alvo. Segundo as investigações feitas posteriormente, o plano dos terroristas era jogar a aeronave contra o Capitólio, a sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos. Em Nova Iorque, o choque dos aviões contra as torres do World Trade Center desestabilizaram a estrutura dos edifícios, que caíram cerca de duas horas depois dos ataques. Antes disso, entretanto, uma cena desoladora foi transmitida ao vivo pelas televisões de todo o mundo. Desesperadas, pessoas que estavam acima dos andares atingidos pelos aviões, sem terem como fugir dos prédios em chamas, jogavam-se do alto das torres. No fim, morreram elas, os bombeiros que haviam chegado ao World Trade Center para socorrer os feridos pelo primeiro ataque, os passageiros dos quatro aviões, funcionários do Pentágono e inúmeras pessoas que trabalhavam nas Torres Gêmeas de Nova Iorque, entre outros, um total de quase 3 mil pessoas.